Pra falar de etiqueta, que nós já começamos há duas semanas atrás, ninguém melhor do que Carmen Paranaguá. Carmen, tudo bem? Tudo bom, Marfalda? Que bom estar aqui com vocês novamente. E uma boa tarde a todas, né? E nós estávamos conversando no outro encontro sobre esse fato de como conversar, como é que deve ser a nossa conversa de salão, de ser elegante. E a gente vai continuar falando sobre isso. Eu não sei se vocês estão... Vamos só dar uma recordadinha, né? Lembre-se que uma primeira regra mais importante é a pessoa que sabe ouvir. A gente precisa aprender a ouvir, porque o grande mal do século é não saber ouvir. Então, a partir desse daí do ouvir e dar atenção ao interlocutor, são os fatores primordiais de uma conversa, de uma conversa agradável. Nós vamos tratar hoje de outros assuntos. Nós vamos continuando sobre essa conversinha de salão. Nós vamos falar sobre... Vocês já viram aquela avó ou mãe que adoram falar dos netinhos e dos filhos o tempo inteiro? E eles não conseguem, elas não conseguem. Isso é mais comum com a gente, que é mulher, né? Com as mulheres. Mas que não conseguem falar de outro assunto. Então, chama atenção para todos os detalhes dos netos. As gracinhas dos netos, as gracinhas dos filhos pequenos, ou então do filho que é grande, os sucessos. Os insucessos nós não contamos, evidente. Mas os sucessos a gente gosta de sair contando. Isso é o tipo de indivíduo que vai ficando desagradável numa conversa social. É aquele que quer chamar atenção para a sua família, ser o centro da atenção, ou para ele mesmo. É papel de vó, não é isso que eu estou falando? A vó adora chamar atenção. É uma delícia. Mas ela não pode tomar conta da conversa tratando só do assunto de neto. O meu netinho faz isso, faz aquilo, já está falando, já está... O pequeno comentário é gostoso. Monopoliza, né? Monopoliza a conversa demais. Isso é impossível. É deselegante, é desagradável. É um assunto que a gente deve cortar da nossa... A não ser dar aquela comentarinha, quando alguém pergunta, comenta. Passou. Não tomar conta do assunto. Agora eu vou entrar numa série de evites. Evitar. Evitar o quê que nós vamos evitar? Primeiro, você vai evitar de comentar os seus sucessos com quem está em má fase na vida. É extremamente deselegante e eu acho que até desumano, né? Você fala assim, poxa, tudo comigo está dando certo, é um sucesso, minha vida está uma maravilha... E o outro está... E o outro está numa fase... Péssima. Péssima. Porque a nossa vida é assim, nós temos altos e baixos, né? Então a gente comenta os nossos sucessos com alguém que está numa fase muito ruim. Gente, isso é extremamente deselegante e é falta até de misericórdia, de amor por aquela pessoa que está passando por uma dificuldade e a gente contando das nossas vitórias. Evite. Segundo, evite. Evite comentar sobre o seu maravilhoso trabalho com alguém que está desempregado. Não é outra coisa desagradável? Verdade. É verdade. O sujeito está desagradável, uma amiga nossa está desempregada. Alguém que a gente conhece está desempregado. Numa roda social tem gente desempregada. E a gente fala, mas eu trabalho, eu estou indo bem, estou na melhor fase da minha vida. Puxa vida. E o que acontece? Até ator faz muito isso. Os atores comentam muito sobre os sucessos. Estou na melhor fase da minha vida. E todo o povo que está ouvindo, às vezes, está numa grande parte, está numa situação muito difícil. É. O que ele quer? Ele quer subir, quer chegar, quer chegar àquele nível, daquilo ali. E fica naquela angústia. Então, gente, é muito bom. Eu fico feliz quando alguém está indo muito bem no seu trabalho. Mas evite comentar perto de quem está sem. Sobre o seu trabalho maravilhoso. Sobre, perto de alguém que está desempregado. Outro evite. É, sobre seu, seu, moças. Isso aí eu vou chamar a atenção para as moças. Fala do namorado com uma hora, todas as qualidades e características que está. Ela está e fala do namorado, do estonteante. Ele é lindo, perfeito, maravilhoso. E a amiga está sem namorado. Sofrendo porque não deu certo ou porque acabou o namoro de paixão. Então, é deselegante ser falta de princípio, de educação básica. A gente fazer esse tipo de coisa. Porque humilha, né? Humilha. Humilha. É uma maneira de você... Olha para mim. Comigo tudo é perfeito, tudo dá certo. As pessoas gostam de passar isso, né? É. E isso não é a realidade da vida. Então, cheira mentira, cheira falsidade e além do que é extremamente deselegante. Evite. Outro evite. Falar também muito sobre os seus insucessos. Evite. Por quê? Porque também é desagradável. Eu estou numa pior, vamos dizer assim. Estou numa pior. E a minha conversa naquela roda social é só sobre os meus insucessos, as minhas desventuras, as minhas desgraças, as minhas acontecimentos ruins que têm se dado comigo. Gente, o ambiente fica tão pesado também que é extremamente desagradável. A pessoa sobrecarrega todos. Então, isso aí é uma coisa para intimidade, para você falar com pouca gente, muito pouco, alguém muito íntimo teu, que você pode comentar esse tipo de coisa. Se você colocar em público isso aí em roda, o que que faz? Faz com que as pessoas fiquem assim, poxa vida, que chato. É aquela figura do chato. E a gente não sabe por que o fulano é chato. Que só lamenta. Só se lamenta das coisas. Ah, não dá certo comigo, tudo não vai bem. Ah, de novo. Será de novo. Aí eu vou fazer, não vai dar certo comigo. Eternamente assim. Então, ele se torna um cansativo, o chato da roda. Né? Outro evite. Evite este, agora é o outro evite. Eu acho que eu vou ter mais evites. Eu vou lembrando, aos poucos nós vamos comentar alguns evites. Outro evite é falar sobre a sua saúde fantástica. Você já viu gente faz isso? Basta você falar, poxa, vim do médico, eu tô com um problema assim, assim, assim. Fala, às vezes, numa roda social. Aí outra fala imediatamente. Eu não, sou ótima, nunca tive disso. É uma saúde de ferro. Saúde de ferro, sou ótima. Tá, 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 beleza. Ou quem vai a um hospital e fala somente de doenças. Ou fala só do seu sucesso de saúde. Tô ótima, tô bem. O médico diz que eu tô perfeita quando o outro tá lá moribundo na cama. Então, gente, isso é desumano, primeiro, segundo, deselegante. É o máximo da falta de educação, falta de princípios, volto a falar nisso daí. E é... é o chato. É o eternamente chato. É, que é só, só quer aparecer, né? Só. Só ele aparece, né? Ele é a estrela. É. É o centro, né? É o centro das atenções, né? É o egocentrismo. É. Voltado pra ele, eu quero aparecer, eu quero mostrar quem sou. E sempre os seus sucessos e vitórias. Que bom que você seja assim. Mas você tem que saber se colocar, se posicionar no momento certo, com as pessoas certas. Essa palavra certa, momento, hora, local, deve ser aquilo que nos norteia na vida social. Porque isso é super importante, né? Continuar, continuará daqui a 15 dias conosco. Se Deus quiser, tem um tanto assunto ainda. Tem muito. Tem muito dessa conversa social. A gente vai ter que aprender a ter conversa socialmente falando. Você sabe que eu saí daqui do programa da outra vez, eu tive uma reunião à noite com os amigos, e uma amiga minha falou assim, foi a melhor coisa que você ouviu, falou lá, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada na minha conversa. Eu achei legal, porque ela foi muito sincera. Tinha alguma coisa errada na minha conversa, e eu sou a eterna desatenciosa. Você viu só? Aí ela falou assim, foi muito bom, porque eu não sabia que eu era assim. Mas você falou, eu prestei atenção que eu sou. A gente aprende com você, Carmen. Ah, obrigada. Aprende mesmo. Todos nós aqui estamos aprendendo. Obrigada. Não é só quem está lá do lado de lá, não, em casa. Ou no escritório. Obrigada por estar conosco. É um prazer muito grande estar junto, e a gente tratar dessas coisas que são tão comuns, mas a gente não presta atenção para elas, né? E fazem, e aí fica aquela, é um chato fulano. E a gente não sabe por que é chato.